Tem alguns temas do Jacó que eu fico pensando assim que parece trilha de filme. Sabe aquele filme, aquela música boa de cinema que a gente vai assistir? O filme que sai do cinema e sonha com a música? Quer dizer, esse é um dos casos, esse choro, só uma canção, na verdade, um choro e canção, nosso romance, só falta fazer o filme. O filme que sai do cinema 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 O filme que sai do cinema